Então, mesmo que nós zerássemos as emissões de CO2 hoje no planeta Terra. Então, o que a atmosfera já absorveu de energia, aumento de temperatura, e os oceanos até 700 metros de profundidade, é um estoque para controlador climático para século. Então, é necessário entendermos para nos adaptarmos melhor. Segundo essa última parte do relatório sobre aquecimento global divulgada, há possibilidades ainda de reverter a situação se nos próximos 15 anos todos começarem a cuidar melhor do planeta e diminuir a emissão do carbono. O que nós podemos fazer, segundo a opinião de vocês, já que estão sendo feitos esses estudos, quanto nós já avançamos, para poder alcançar emissões zero de carbono a partir de 2050, que é o que prevê o relatório? É uma previsão muito otimista. Com base em técnica e ciência, nós achamos isso muito difícil. Claro que, politicamente, é mais difícil de você implementar essa taxa zero de emissão de carbono. Mas, claro, aqui não é o final do mundo, não é o final dos tempos, etc. E, da noite para o dia, nós não vamos eliminar o automóvel, o ar-combustível fóssil e assim por diante. Mas é necessário. É necessário, dentro dessa discussão. Essa caminhada tem que começar logo, para que os efeitos, é como uma bola de neve em um avalanche, vai ser cada vez pior. Então, a discussão de matriz energética, a discussão de arquitetura melhor desenvolvida para diferentes regiões, você perder menos energia, absorver melhor a insolação, a luz natural, você ter uma série de atividades no conjunto urbano. Mais de 80% da população brasileira hoje está em grandes cidades, ou em cidades. E, principalmente, na região costeira do Brasil. Então, você tem uma região ambientalmente delicada, que é a região costeira, densamente ocupada e que sofre tanto os impactos das mudanças do clima, como da própria utilização do seu meio no dia a dia. Então, cuidar melhor desse espaço, planificar melhor a nossa cidade, mobilidade de cidades, é crucial. Troca da fonte de energia, eólica, solar, por outras, todas essas são alternativas que, se implementadas individualmente, surtem o efeito esperado do painel intergovernmental de mudanças do clima. A população precisa ser informada e ela precisa se sensibilizar que aquela reciclagem doméstica, aquela atitude individual ou aquela doutrina de pai para filhos, diz, ó, vamos cuidar do nosso quintal, do jardim e assim por diante. Ela é importantíssima para a cultura inteira brasileira se adaptar e criar o país que a gente gostaria de viver. A própria troca do meio de transporte, quando falas em mobilidade, né? Aqui, se todo mundo usasse transporte coletivo urbano, uma bicicleta, poxa, quanto diminuiria a poluição se diminuísse o número de carros? Uma vez por semana. É isso. O que ele estava falando é uma coisa importante, porque está acontecendo um fenômeno agora, em relação a essa crise, que eu digo, é realmente otimista pensar que nós podemos mudá-la, mas nós não temos que perder tempo pensando nisso, a gente tem que tentar fazer o que der. E é que, no passado, hoje em dia, não adianta mais ambientalistas lutando e tal, porque os ambientalistas conseguem leis, conseguem vitórias. E a questão da sustentabilidade só se consegue com 100% da população. Não adianta todos nós economizarmos água e o outro deixar aberto, ou lavar calçada ali do lado, porque ele é capaz de gastar por todos nós um esbanjamento de coisas. Então, hoje, nós precisamos de entrar no coração de todos os seres humanos para fazer essa mudança, do separar lixo, do economizar energia. O Rio Grande do Sul, tu perguntaste num momento, não faz um ano ainda nós estamos com o plano Rio Grande do Sul sustentável. Mas quais são as áreas que a gente está atuando? Exatamente fomentando a energia limpa. E não basta só o Rio Grande do Sul, se continuar na velocidade de investimento que está tendo em eólica, 2020, 2025, nós podemos estar autossuficientes em energia só com eólica, o Estado. Isso é uma loucura. Mas não é o suficiente, porque o mais importante, eu entendo, fora os grandes investimentos, é as pessoas produzirem. Porque hoje existe uma lei que permite tu produzir energia em casa e vender para a rede. Não só para utilização pessoal, como vender para a rede. Porque essa concentração, a lógica de concentração de energia também faz parte dessa sociedade falida que nós estamos vivendo. concentrar aqui, produzir, perder um monte de transporte. A energia pode ser produzida, diluída. Ela tem que ser mais concentrada só numa indústria, numa coisa. Então, é um conjunto de ações, por exemplo, uma agricultura orgânica que nós estamos fomentando, que é a única agricultura sustentável que existe. Porque os venenos não estão só matando as pessoas, eles estão destruindo e minando e contaminando, inclusive, os ambientes naturais. O ar, a água, agora amostras feitas de ar aí, tem agrotóxico no ar. Então, quer dizer, essa construção é uma construção que passa pelos meios de transporte, passa pela forma de produzir energia desconcentrada e limpa, passa por rever valores de vida, porque nós estamos com muita coisa, como ele disse bem, a própria habitação é uma coisa... Quer dizer, o que eu quero é uma casa confortável. O que a sociedade não está fazendo hoje é o seguinte, nós não estamos investindo a nossa inteligência em resolver essa questão, nós estamos investindo em fazer maquiagem verde, alguns, e outros continuam acelerando, fazendo coisa que mais gasta, ar-condicionado, todo mundo está pondo ar-condicionado em casa, em vez da gente botar telhados verdes ou botar coisas que baixem a temperatura igual, sem custo, porque sempre a questão ambiental, tudo que tu fizer a sustentabilidade é economicamente melhor. Vamos falar sobre isso depois do intervalo. A gente continua falando sobre mudanças climáticas. Não sai daí, é o Mobiliza. E nós voltamos com o programa Mobiliza, que discute os impactos das mudanças climáticas no nosso cotidiano. Contamos aqui no estúdio com a presença de Francisco Milanês, que é biólogo e arquiteto e coordenador do Plano Rio Grande do Sul Sustentável do Governo do Estado. Também Francisco Aquino, que é chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Climatologia e Mudanças Climáticas entre a Antártica e o Sul do Brasil. E Celso Compstay Valdemar, que é engenheiro agrônomo e botânico, representante da Agapan, que é a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Falando sobre essa terceira etapa do relatório, que divulgou sobre o aquecimento global, qual foi a reação dos grandes líderes mundiais diante dessa realidade? Quais mudanças institucionais e também tecnológicas podem ser realizadas por esses grandes países, como Estados Unidos, China, Índia? Enfim. Isso é uma coisa que dá medo, não sei se... Isso é uma coisa que dá medo porque o clima virou um negócio que está gerando verbas, que os caras olham onde é que eles vão tirar vantagem, fazer maquiagem, mas não está sendo feito nada sério no mundo. É uma vergonha. Quase nada sério, porque dizer nada é um absurdo. Mas eu digo os grandes que teriam que estar dando exemplo. O hemisfério norte, que é o hemisfério rico historicamente e que produziu grande parte dessa poluição, não está sinalizando. Parece mentira. Os chineses, que são coisas, acho que estão fazendo mais coisa em tecnologia, procurando, embora eles estão poluindo loucamente, do que os países ricos que deveriam estar dando exemplo para todo mundo. Agora, é surpreendente a opinião dos dois países. Lendo a respeito do assunto do relatório, o presidente americano, Barack Obama, tentou em vão conseguir a permissão do Senado para poder reativar a lei do ar limpo, que foi implantada em 1970, para tentar reduzir a poluição do carbono de veículos e também instalações industriais. Não teve sucesso e não conseguiu, enfim, fazer com que essa lei voltasse à tona. Por outro lado, a China diz que essa redução de alguns componentes da produção é uma responsabilidade dos países como Estados Unidos, e tal, não deles que são comunistas, enfim, que eles são contra o capitalismo, e que eles não vão diminuir, não vão reduzir o nível de crescimento. Nem diante da realidade que mostrou que 5 milhões de pessoas morrem por ano em função da poluição na China. É impactante, eu não sei se é mais impactante a realidade ou a forma como esses grandes líderes encaram a verdade. É um caminho míope isso, porque a China, ela está querendo, por exemplo, que cada cidadão tenha um carro, sabe? É um modelo, está exatamente copiando um modelo dos Estados Unidos, desenvolvimento de rodoviarismo, e que é um caminho equivocado, porque parece que os recursos são infinitos, certo? Agora, e no momento que se estabelece uma empresa, uma indústria, há uma resistência na mudança, mas também estão surgindo outras indústrias, outras formas de aproveitamento de energia que também podem fazer um desenvolvimento econômico mais compatível. Por exemplo, a energia eólica, a China também, a China é contraditória, ela faz, é o maior produtor de equipamentos eólicos do mundo, mas está inaugurando uma usina a carvão por mês. Então, essa ânsia é descabida, porque parece que esse hiperconsumo, né, ele não é inviável. O que temos que fazer é propostas, em vez de ter um desenvolvimento econômico, a gente tem que pensar em prosperidade. Ou seja, eu preferia, por exemplo, é a questão de estilo de vida no fundo, eu preferia ter a opção de poder ir de bicicleta para o meu trabalho ou ir num ônibus confortável com ar-condicionado no verão do que eu ter que gastar com um carro. Agora, se eu não tenho um carro, se o carro não posso me transportar, eu moro longe, esse carro poderia ser um carro elétrico, que eu poderia abastecer na tomada da minha casa. Tudo isso já tem tecnologia, já tem desenvolvimento. A questão, por exemplo, cada estado, cada país tem que ver a sua melhor fonte de energia ou se associar a energias limpas. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul quatro parques eólicos funcionando e vamos dobrar essa capacidade em dois anos. Ou seja, esse vento minuano que nos atrapalha, esse vento nordestão que nos atrapalha no nosso verão, ele pode funcionar para nós. Então, a gente vai ter oito parques eólicos na região e o interessante é o seguinte, que esses parques eólicos, um exemplo muito interessante aconteceu no ano passado. Uma empresa, fabricante de motos em São Paulo, a Honda, inaugurou um parque eólico em Xangrilá. E através do sistema de rede elétrica internacional vai gerar energia eólica aqui em Xangrilá, nosso litoral, para abastecer a fármica lá. Ou seja, uma ideia que é interessante é as prefeituras serem autossuficientes em geração de eletricidade através da energia eólica, que é o nosso potencial aqui. Por exemplo, se fosse no interior da Bahia, no interior de Pernambuco, a fonte é solar. Sim, mas isso são coisas que a gente poderia fazer aqui. Mas o que esses grandes líderes deveriam começar, dar o exemplo e também... Tem, só para dar um exemplo assim, nem todos os grandes países estão no caminho errado. Embora a gente saiba que quem causou a Primeira Guerra Mundial e a Segunda foi justamente os países mais civilizados, eles que levaram à ruína. Na Segunda Guerra Mundial morreu 40 milhões de pessoas, não, 80 milhões de pessoas, né? Então, assim, ó, essa preocupação, né? Esse poder é exemplo de civilizado nesse sentido, não quer dizer que seja o melhor. Temos o caso da Alemanha. A Alemanha investe muito em energia solar, embora o melhor, a cidade mais ao sul, melhor condições de sol lá, é muito pior do que o pior local do Brasil, sabe, em termos de energia. Então, resumindo, a cidade de Munique, tá? Agora, em 2014, ela, toda a energia da cidade de Munique vem de parques eólicos que ela está instalando no Mar do Norte. E 83% e o restante é de usinas hidrelétricas. E a ideia dela é daqui a 10 anos, inclusive as indústrias serem abastecidas por energia eólica e outras energias. Então, há soluções possíveis. O que há, o que tem que haver é que os políticos, né, tenham noção da gravidade de apostar num sistema de consumo e um sistema que depreda a própria natureza que não é sustentável. Essa é a questão. Isso não dura muito tempo. O mais complicado nessa história é que é impossível existir um acordo único, global, porque nós temos países com diferentes origens econômicas, diferentes matrizes energéticas, diferentes culturas, religiões e assim por diante.